Oi, meu nome é Ariadne, tenho 10 anos, estudo no Colégio de Aplicação em Florianópolis e também sou modelo. Eu tinha 6 anos, eu acho, aí eu estava passando na rua e me chamaram para ser modelo, fazer fotos. Eu fazia fotos e depois que eu fiz 7 anos eles me convidaram para poder fazer propaganda. Foi mais ou menos divertido, porque teve uma parte que eu me diverti e teve uma parte que eu não me diverti. O que eu acho chato nessa profissão de modelo é que às vezes a gente fica para um lado, para o outro. Eu parei de ser modelo para poder estudar. Eu venho para o colégio, a gente faz algumas brincadeiras, às vezes educação física, aula de artes. A gente pode brincar, a gente pode correr, a gente pode jogar futebol, que algumas meninas da minha sala também gostam. Mais ou menos sei jogar futebol, né? Eu sou boa nos dribles. Nenhum modelo deveria largar a escola para poder ser modelo. É, prefiro estudar do que continuar essa carreira de modelo. Eu sou mais ou menos vaidosa, né? Eu gosto mais de me arrumar do que estudar. Eu vejo que as meninas que são modelo, elas levam um pouco mais a sério, porque tem umas que deixam de comer para poder ser modelo. Eu acho ruim uma criança deixar de comer para ser modelo. A gente não vive sem comida. Quando eu desfilava, tirava foto, eu via um pouco de meninas assim. Elas tiravam mais fotos do que comiam. É bem legal desfilar, porque no final, quando chega no final da passarela, eles começam a tirar foto. Daí eu acho legal. Eu quero ser famosa, ser rica. As minhas profissões, assim, que eu pensei bastante, foi médica, professora de dança, dançarina e veterinária. Quando eu estiver maior, eu posso até voltar a ser modelo, mas talvez não. Música